A Globoplay lança um documentário de Juliette, com o sugestivo nome de Você Nunca Esteve Sozinha. Além de fazer uma alusão ao discurso histórico de Tiago Leifert na data da final do BBB, discurso esse que ninguém se cansa de ouvir. Ele também faz uma referência à realidade de Juliette durante o BBB. Como o documentário vai abordar também a história de Juliette como um todo, iremos conhecer qual era a rede de apoio, família e amigos que ela tinha antes do BBB. Os cactos que vieram com o BBB se tornaram o maior apoio da advogada nas redes sociais. Hoje qualquer coisa que Juliette faça ganha uma dimensão muito grande porque os cactos estão sempre presentes. Assim como ela, a torcida dela também é um fenômeno. Um fenômeno enaltecido e admirado por vários artistas. Todos querem fazer um agrado aos cactos, porque os cactos fazem as coisas bombar. Mediaticamente, Juliette puxa todo esse engajamento do seu público por causa do amor que esses cactos têm por ela. Pela pessoa que ela é, pela simplicidade e pela verdade que ela passou. Ela transmitiu ao público enquanto esteve no BBB. Nós vamos conhecer um pouco da história de Juliette antes do BBB também. Como era a vida de Juliette antes do BBB. Estamos todos na expectativa, estamos todos ansiosos para ver como ficou, como foi produzida essa peça e como será a abordagem dos temas mais sensíveis em relação à perda da irmã, em relação à saúde da mãe e tudo o que ela pensa em relação ao futuro. Futuro este cercado de muitos compromissos.